Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje já estão a ver aqui, estamos a aproximar-nos do Halloween, da noite da Halloween. Não é assim uma noite que eu festejo muito, só faço uma decoraçãozinha em casa e faço assim um jantar, às vezes assim, com mais umas guloseimas ou assim, mas basicamente é isso, não comemoro assim nada de especial, não cá em casa. Portanto, fazemos só assim uma brincadeirinha e hoje já tenho a decoração, pronto, posto aqui. Eu ponho só assim, não ponho muita coisa, ponho só assim na mesa de centro, à frente dos sofás, não é? Ponho assim umas abobrinhas destas assim de loiça, tenho assim também estes que são de plástico, tenho esta aqui assim da Tiger, que é daquelas abobrinhas que se lhe dá aqui um coisinha aqui, corda, e elas andam, portanto, tenho assim algumas coisas. Não comprei nada, desta vez não comprei nada especificamente para este ano, portanto, tudo o que tenho aqui assim, estas brincadeirinhas, todas as abobrinhas com luz, etc. Aqui estas luzes também, sim, este fio com luzes, é tudo, comprei tudo o ano passado, portanto, este ano não comprei nada de novo, e a maior parte das coisas é da Tiger, é onde eu gosto, imagino que eles este ano também devem ter coisas giríssimas de Halloween, mas não fui lá, portanto, e também não vou a propósito, por isso pus só assim realmente com as coisinhas que tinha em casa. Ok, portanto, é só uma brincadeira, depois tenho mais umas flores laranja, também que pus assim florzinhas laranjas, e mais umas abobrinhas espalhadas assim só nos móveis da sala, basicamente. Ok, e vou acender depois também aqui uma velinha num copo cor de laranja, que é da Zara, e pronto, é isso. E então resolvi mostrar-vos, aqui assim, dar-vos umas sugestões de perfumes, assim, bons para pormos na noite da Halloween, mesmo que fiquemos em casa, não é? Podemos brincar, não é mesmo, um bocadinho, com a família. E então vou mostrar-vos também uns vernizes, umas cores de batons, então vamos começar aqui pelos vernizes. Eu vou pôr aqui assim, ou ponho assim uma cor escura, eu gosto assim, às vezes aqueles rouge no ar, sabem, castanhos escuros, até preto também fica giro. Então tenho aqui alguns, assim, este, como estava a dizer-vos assim, de um vermelho bem escuro, bem bordô escuro, sabem, vinho, assim. Tenho aqui o número 15, por exemplo, da gama Power Pro da Kiko, também laranjas, também gosto de pôr laranja nas unhas, mais escuro, mais claro. Este é de uma coleção, portanto este já não está nas lojas, é da Sicilian Notes. Mas assim, este tom, estão a ver, encontram, têm em casa, de certeza, mesmo noutra marca. Ou então aqui este da Power Pro, que até é similar aqui um bocadinho a cor, que é aqui o número, deixem-me ver se eu consigo ver, 126. Não, 116, 116. É dos últimos que saíram da Kiko, da gama Power Pro. Portanto assim, laranjas, pretos, vermelhos escuros, é assim mais ou menos o que ponho. De batons, também tenho aqui, também batons assim mais escuros. Este é da gama, também, Power Pro, da gama Smart. Da gama Smart da Kiko, são os, este é o 426 da gama Smart. Portanto estes existem sempre, fazem parte da coleção permanente. Este é assim um castanhinho, fica giro nos lábios também. Portanto podem fazer assim uma maquilhagem, podem pôr também uma sombra preta nos olhos, por exemplo, contornarem assim os olhos com o preto, também fica giro. Podem pôr um bocadinho glitter também, se quiserem. Portanto brincar um bocadinho. E este aqui que é da Dior, é um Diorifique, aqui assim um bordô, assim, vamos abrir, um bordô assim escuro, também fica giro, não é, nos lábios. Portanto, assim, aqui umas brincadeirazinhas na maquilhagem, eu acho que podemos fazer, fica engraçado. De perfumes, de perfumes, sugeriria-vos aqui, por exemplo, aqui um Decadence, do Marc Jacobs, que é assim um perfume, é de ameixas, é forte, é assim dark, é para o adocicado, é maravilhoso este perfume, eu gosto muito do Decadence. Portanto, aqui assim, um perfume que vai deixar assim um rasto. Não é verdade? Tem dois aqui também da Essência, que também vos sugeria. Portanto, a Essência é uma loja de perfumes similares, excelentes. Eu gosto imenso, tenho comprado vários, e tenho agora mais uns para comprar também, mas deixávamos aqui dois, o 747, que é similar ao Baccarat Rouge 540 do Francis Corcudian. É assim um perfume doce, é estranho, primeiro estranha-se e depois é estranha-se, sabem, é daqueles que às vezes há primeira, até podemos estranhar um bocadinho, mas depois, quando vamos continuar a usar, vão ver que vai ser um dos vossos preferidos, porque a mim estava a acontecer isso. Eles agora lançaram também a Essência, também deste Baccarat Rouge, portanto, ainda é mais forte, se quiserem procurem na Essência, que eles também têm do Baccarat Rouge mesmo o extrato, sabem, o mais forte, portanto, a Essência mesmo do perfume. Portanto, aqui assim, eu também estou a pensar, mandá-lo vir. É um perfume muito estranho mesmo, mesmo as notas são assim diferentes. Ou e aqui este outro também da Essência, o 296, que é similar ao Taxidou, da Yves Saint Laurent. Aqui é um perfume mais, assim, amadeirado, mas muito especial também. Portanto, assim, dois perfumes diferentes, não é? Para fazermos, assim, qualquer coisa de diferente nesta noite do Halloween. Portanto, acho que vai ficar assim interessante. Tem também aqui o Fancy Nights, que também é um perfume de patchouli, também, assim, mais denso, mais pesado. Também, assim, para pregarmos uns sustos. Um Poison, um Hipnótico Poison. Este é o Eau de Parfum. Também é, assim, mais quente e fumado, assim, parece, sabe? Tem, assim, uma nota mais... Não tão aberta como tem o Hipnótico Poison ou Toilette. Para mim é diferente, é bastante diferente. Portanto, também, assim, para a noite, acho maravilhoso. Ali aqui também tem aqui o Poison, mesmo o Poison da Dior. Portanto, também um perfume, assim, com notas também de ameixa. Tem um frutato floral, também, muito bom, portanto, e também muito diferente. E aqui, para arrasar totalmente, tem aqui um Tom Ford Black Orquide. Também sabem que o Black Orquide é aquele perfume que tem trufa, tem, assim, uma mistura amadeirada também muito especial. E é uma bomba, mesmo, este perfume é mesmo uma bomba. Portanto, o Tom Ford. Tenho aqui dois, também, para vos mostrar, do Jesus del Pozo, de uma coleção do Jesus del Pozo, que é, assim, meio a tirar para notas também amadeiradas. Este amadeirado com rosas, chama-se Pioni. E este, o Dahlia, é, assim, também um... Tem, assim, umas notas florais, mas tudo misturado com um quê amadeirado de Ude. Madeira de Ude. Portanto, são, assim, perfumes mais dark, sabem? Para brincarmos um bocadinho nesta noite. Não vou vestir, assim, nada de especial. Acho que vou pôr, assim, uma roupa... Ainda não pensei bem, portanto, mas vai ser, assim, também, assim... Talvez uma roupa, assim, mais pós-escuro. E vou fazer um, assim, preparar para o jantar. Não sei, assim, um prato. Eu acho que vou fazer um salmão, que é cor de laranja, não é? E depois vou acompanhar, assim, com cenouras e ervilhas, batatas, sabem? Assim, um guisado. Vou fazer assim. Vou fazer uma tarte de abóbora também, porque as abóboras são as rainhas, não é? Da noite. E, então, vou fazer assim. Vou espalhar guluseimas. Vou encher estas, aqui, estas coisinhas, aqui, estas cestinhas de guluseimas, uns reboçadinhos e, assim... Umas coisinhas, assim, uns chocolates. Eu gosto mais de chocolates do que reboçados. Portanto, vai ser mais tudo à base de chocolates. Portanto, assim, vou espalhar, assim, pela casa. E é o máximo, assim, que vou fazer, ok? Acho que este ano não vai haver muita brincadeira por aí. Às vezes costumam vir crianças, assim, bater à porta, não é? Pedir guluseimas. Mas eu acho que este ano não vai haver muito isso, não é? Por causa da época, infelizmente, estamos a viver. E, então, vai ser assim. E cá em casa, pelo menos, vai ser, assim, tudo soft. Só mesmo um jantar e as decorações, assim, que até já pus. E que depois vou só acender, assim, mais uma vela ou outra, ok? Espero, então, que tenham gostado, aqui, das sugestões. De vir, então, soca aí. Beijinhos grandes. Encontramos-nos amanhã com mais um vídeo. Beijinhos.